Oscar Miller, direto do 2º Simpósio Jurídico, aqui no Ferman, que é um encontro aqui nesse grande evento jurídico, meu querido Rafael Leandro, presidente da Associação Nacional do Brasil, ANB Brasil, que vai falar um pouquinho da associação e também do próximo evento no dia 1º, que vai acontecer agora, no SEBRAE. Rafael, boa tarde, tudo bom, amigo? Boa tarde, primeiramente quero sempre agradecer ao Robson, nosso amigo, você e o Oscar, a última hora, os amigos que eu tenho um carinho muito grande, é um prazer estar aqui, o Silvaneto é meu, além de ser meu padrinho, é meu amigo, a gente já caminha junto há muitos anos, infelizmente eu não tive o privilégio de estar no primeiro dia, nem no segundo dia, para mim, principalmente, sempre estou ajudando nessas coordenações, por um motivo de força maior, mas a gente não poderia deixar de estar presente nesse evento, acompanhando esse impósio maravilhoso, que eu posso já falar que é um dos melhores, se não o maior simpósio organizado pelo Instituto do Dr. Silvaneto, sobre a ANB, Associação de Negócios do Brasil, é uma associação que nós criamos há cerca de um ano e oito meses atrás, que tem feito um trabalho de forma até social no estado do Rio de Janeiro, o nosso fora agora, que acontece de três em três meses, é o próximo agora dia primeiro, de nove às meio-dias, um evento magnífico, nós vamos lá ter um painel, praticamente, no máximo dois, mas com pessoas realmente específicas para falar de desenvolvimento social, nós vamos receber lá, na verdade, o anfitrião estará conosco palestrando, que é o presidente do SEBRAE, Alvarenga, o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Messione, a presidente da imprensa do Estado, a doutora Patrícia Damasceno, o desembargador doutor Ciro Darlan, entre muitas outras autoridades que estarão conosco lá, e é sempre um prazer, né, realizar grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, principalmente eventos que realmente têm um punho social. E o SEBRAE, que é o polo do empreendedorismo, não no Rio, mas no Brasil, né, é um palco excelente para que a gente possa realizar grandes eventos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Esse painel que você falou agora aí é um painel de luxo, né, primeira linha, né. Qual vai ser o teor desse fórum no SEBRAE? Qual o teor na pauta desse grande fórum? Então, os fóruns, geralmente, Oscar, é um evento que a gente sempre fala, debate, assuntos, ideias, né, sempre voltado a um tema específico, desenvolvimento econômico. Esse vai ser realmente, até por ideia, como é que são as coisas, né, no último fórum que nós fizemos no SEBRAE, três meses atrás, a superintendente da mulher, Carol Mendes, né, deu uma sugestão, né, e essa sugestão, de fato, se tornou o próximo fórum, que é um fórum de desenvolvimento social. Porque a gente fala muito de social, a gente, nós somos, Oscar, uma associação filantrópica, sem fim lucrativo, né, uma associação de segmento empresarial, que reúne empresários, empreendedores, profissional liberal, mas a gente vai muito mais além do que isso, eu sempre costumo dizer, principalmente pelo trabalho social que a instituição realiza, né, a gente inaugurou agora recentemente, né, a ANB Mulher, com o objetivo de ajudar mulheres em vulnerabilidade social, né, ajudar mulheres em diversos aspectos, com qualificação profissional. profissional, né, inauguramos também ANB Jovens, para ajudar os jovens de 15 a 25 anos, com qualificação profissional, e diga-se de passagem, totalmente gratuito, né, inclusive, quem quiser acessar, né, anbcapacita.org, né, você vai ter acesso lá, mas isso é para participantes do nosso grupo. Então, são trabalhos sociais que a nossa instituição vem realizando. Então, quando a Carol deu a sugestão, Oscar, no último fórum, né, para também tratar o tema de origem social, então, a gente foi muito bem aceito, né, e esse próximo fórum é justamente isso, não só sobre desenvolvimento econômico, a gente vem sempre falando, né, debatendo ao longo desses anos, e você é prova disso, que sempre participa, mas... Desde o início, né, desde o início. Diga-se de passagem, o Oscar é um grande amigo, que desde o início, quando era anzo ainda, o Oscar é um amigo que a gente o convidou, está caminhando conosco, né, em parceria, como tem também um grande negócio, um evento magnífico também, e esse fórum vai ser de desenvolvimento social. Então, é um trabalho que a gente já realiza, né, de forma social, e a gente não poderia deixar, principalmente, terminar um ano sem tocar nesse assunto. Então, esse não vai ser um painel, né, como a gente sempre faz, né, de muitas autoridades, né, são autoridades específicas, mas pessoas realmente que estão vindo com sede para tratar esse assunto, que é um assunto que realmente precisa arder no coração das pessoas. E quando é debatido, né, automaticamente faz a pessoa refletir, e aí sim, começar a pensar, um pouco mais na questão social, que é isso que a nossa instituição prega e realiza todos os dias. Rafael, olha, parabéns pelo trabalho da Associação de Negócios do Brasil, ANB, que eu vi desde o início crescer como anzo, e hoje está com aí com várias, 22 unidades, né, filiais, né, em todo o Rio de Janeiro, e eu quero agradecer a você. Também na Argentina? Temos em Buenos Aires, nós inauguramos agora, recentemente, né, um grupo, né, tem um mês lá em Buenos Aires, doutora Marcela, nossa diretora, lá na questão de Buenos Aires, né, é um pouco diferente, né, que a gente está só tratando essa questão de documentação, né, não é igual a gente criar um, não é somente um grupo do WhatsApp, né, como alguns talvez podem pensar, né, é uma instituição com atos, estatutos, registros de marca e patente, um trabalho muito sério, né, que envolve quase 100 diretores, pessoas automaticamente técnicas, pessoas boas que estão envolvidas. E lá na Argentina, Oscar, é um pouco diferente, porque a legislação é diferente, né, e aí requer da gente ter algumas documentações e certificações que a gente realmente está tratando disso, mas é uma novidade também, ANB Argentina. Que legal, gente, ó, ANB Brasil, diga no Rafael Leandro, que é um empresário que tem o seguimento total da Associação de Negócios do Brasil, e fale para o pessoal seguir o teu Instagram. Rafael Leandro, Rafael com PH, Rafael Leandro 10, e principalmente, além do meu Instagram, não, o principal é da instituição, né, é um trabalho totalmente voluntário, social, que é ANB.Nacional. Quero agradecer, Oscar, de terminar, ao Robson, meu amigo, querido, que no último evento que nós tivemos, um evento muito bacana de um rapaz lá de São Paulo, que fiz aqui no Rio, lá na Barra, se não me falha a memória, eu saí sem dar entrevista lá, né, para a última hora. Robson, eu tenho um carinho muito grande, né, assim como o Ralf, assim como o Oscar, você. Então, obrigado, Robson, pelo teu carinho, ter um profissional excelente. Você também, Oscar, muito gratidão, tá, por tudo. Obrigado. Obrigado, você também é um profissional maravilhoso. Esse aqui é Rafael Leandro, aqui, de Anastasia, maravilhosa, para o Jornal Última Hora, aqui, Oscar Miller, direto do Fermão.